O deputado estadual, Enel Rufelini, que também chega nesse instante aqui ao palco. Senhoras e senhores, passamos neste momento a leitura do ato de nomeação do secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul. Decreto P nº 6.610, de 11 de dezembro de 2017. O governador do estado de Mato Grosso do Sul, no exercício da competência que lhe confere o artigo 89, inciso 1, da Constituição Estadual, resolve nomear Carlos Alberto Moraes Coimbra para exercer o cargo de secretário de Estado de Saúde, em conformidade com o estabelecido na Lei nº 4.640, de 24 de dezembro de 2014, alterada pelas leis nº 4.733, de 5 de outubro de 2015, e 4.982, de 14 de março de 2017, com efeito a partir de 14 de dezembro de 2017. Assina nesse instante o ato de nomeação. O senhor governador do estado de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja. Assina também. Carlos Alberto Moraes Coimbra, secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul. Em tempo, convidamos também para participar do restante da cerimônia ao palco, o desembargador Nélio Stable, aqui representando o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul. Senhoras e senhores, iniciando os pronunciamentos desta cerimônia, ouviremos as palavras do ex-secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul, doutor Nelson Tavares. Muito boa tarde a todos. Eu gostaria de, rapidamente, ou meio rapidamente, fazer a minha fala focada em dois aspectos. Agradecimento e uma constatação. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao governador Reinaldo Azambuja, por ter lhe dado a oportunidade de trabalhar com ele.